Te conheci no Prevo na Ceilândia, há mais ou menos há três semanas Linda moleca bandida, donzela de estilo princesa Sorriso mal intencionado, e as duas amigas do lado Tequila, limão pela mesa, do jeito que eu me amarro Eu colei do seu lado, estava interessado, já puxei assuntos, nós trocou contato Convidei você pra social no sábado, água de coco, whisky, nós ficou chapada Ela faz tão bem, repetindo o ato, ela é tão safada Bagunçou no quarto, satisfeito agora, porque o tempo é foda Se eu tô atrasado, eu já devia ir embora Do jeito que essa mina me marcou, eu sei, me impressionei também Olhando até que ponto que chegou, eu sei que ela gostou também Chamada no privado, se tinha incomodado e ligou pra dizer Que eu saí tão rápido, esqueci o meu relógio e queria me devolver Invadiu o seu espaço sem saber Problemas exalando quando eu olho pra você Você brinca demais e pode crer Seu jogo eu tô ligado, é só desculpa pra me ver E como sempre as pessoas mudam, essas coisas acontecem Você gostou de fazer tudo errado e hoje eu sei que se arrepende Hoje eu vou estar enlouquecendo Vou estar enlouquecendo Vou estar enlouquecendo Não liga, eu não vou atender Não liga, eu não vou atender Eu não devia ter falado tanto Eu não devia ter envolvido tanto Foda, gostei do seu jeito De como foi se aproximando E no começo eu tava só jogando Impressionado e eu representando Pensei que fosse verdadeiro Pela forma que foi se mostrando Me atraindo rápido, foi tão bem errado Ter seu corpo lindo, da cor do pecado Coração gelado, se sentindo amado Trabalhando em dobro, pra tá do seu lado Ela faz tão bem, muito exagerado Se eu chupei seu corpo e ficou marcado Já tá indo longe, tão descontrolado Se eu preciso ir embora, sempre ocupado Do jeito que seu rosto me enganou Eu sei que eu me enganei também Você é quem possui um outro amor E eu não tenho mais ninguém Desculpe, tamanhosa Cê sabe que eu não posso atender sua ligação Nunca levei problema, mas problema Só negócio dentro do seu coração Depois que a confiança é perdida Eu sei não resta nada, nada mais pra se fazer Alguém no seu lugar bem resolvida Estou enlouquecendo, então não posso atender E como sempre as pessoas mudam Essas coisas acontecem Você gostou de fazer tudo errado E hoje eu sei que se arrepende Hoje eu vou estar enlouquecendo Vou estar enlouquecendo Vou estar enlouquecendo Não ligue, eu não vou atender Não ligue, eu não vou atender E hoje eu ter enlouquecendo Não ligue, eu não vou atender E hoje eu sei que se arrepende Ou não, eu woundoro